O Leonardo Nogueira da Silva mandou cinco pila por batata, mano, dá um passinho. Não, que passinho? Que resenha é essa? Ah, não, essa resenha é da final da Libertadores. Nossa, não, a gente quer botar isso aí? Só porque eu dancei um pouco lá na... Ah, entendi. Tava travado. Vocês estavam lá também, né? Tavam. Nossa, mano, o motor de velho. É que eu tava no hospitality ali com vocês, eu trombei vocês. É, no hospitality, é. O Kim tava na bancada. Ah, não bebeu. Mas eu fui de ano, que tava no open ali. Eu e o Donati, a gente, tipo, não sabia, né, que ia ter... Que era open. É. Aí eu e ele lá fora, mano. A gente chegou no dia, né, na real. Ah, vocês chegaram no sábado mesmo. No sábado. Vocês foram como? A gente foi de avião até Porto Alegre. De Porto Alegre pegamos um ônibus de linha mesmo. Um ônibus de linha até Montevidéu. Só que nesse ônibus que a gente foi, mano, era só flamenguista. Ah, não foi fretado do Palmer, vocês, tipo, se enfiaram num compartilhadão lá. Mano, na real foi assim, a gente tinha uma parceria lá na época e rendeu ingresso lá pra gente, né, a gente não tava esperando isso. É. E aí a gente teve que, teve um pouco mais de uma semana por aí, né, pra se mexer. É, um pouquinho mais. Um pouquinho mais de uma, duas semanas por aí. Ah, vocês não iam colar. Não iam. Aí pintou essa oportunidade e falaram, vamos, porque porra... É, deixar de gastar mil e cem reais. Aí a gente tentou ver avião, não rolava. Aí Batata desenhou esse esquema. Avião até Porto Alegre, busão de Porto Alegre pro Uruguai. E, mano, quando a gente chegou em Porto Alegre, precisava fazer, tipo, um check-in na companhia do busão. De passagem do busão, né. Você precisava, tipo, fazer um check-in. Tinha lá um formulário que você tinha que preencher pra entrar no Uruguai e tal. Aí a mina pedia lá nossos documentos e tal pra ver se tá tudo certo. Entreguei, eu tinha feito o meu em cima do passaporte. Entreguei pra ela, olhou e falou, seu passaporte tá vencido. Falei, e agora? Falei, você tem outro documento? Falei, tem um RG. Falei, me dá seu RG. Mano, meu RG era de 2007, tá ligado? Tinha um cabelinho de salsicha ali, do Scooby-Doo. Cara cabeludo, né. Ela falou, mano, seu RG é de 2007, você não vai entrar. Eu falei, por quê? Falei, eles não vão aceitar. Ela falou, ó, vai lá no PC, refaz todo o seu formulário, coloca o RG, só que você não vai entrar. Você vai ter que assinar um termo aqui, dizendo que se você não entrar no Uruguai, a culpa não é nossa. E vão te deixar lá, vão te deixar lá na fronteira. Vão me deixar lá na fronteira. Caralho. Eu falei, ah, mano, foda-se, vamos assinar aqui. Aí assinei. Quando parou na fronteira, pouco antes, eu fui lá com um dos motoristas lá do ônibus, eu falei, mano, aconteceu isso, 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 isso. E aí, eu vou entrar ou não vou? Não, relaxa. Tá em casa, vai dar tudo certo. E aí rolou. Eu consegui entrar. Mas com o Kunamon, ele tá de fora. Não, mas você chegou, quando chegou perto da fronteira... Tirando isso, tinha que fazer uns PCR pra caralho. Tinha que fazer PCR, o caralho. Aí, chegando na fronteira, eu falei, mano, ele deve tá com o cu na mão, né, o Donati, mano? Porque, mano, imagina. Tipo, você não sabe se vai passar, né? Sim. E eu ia ficar largado num lugar todo escuro com uma casa, tá ligado? Olha o passinho do batata que eu tô pedindo. É o passinho do batata. É, esse aí foi depois da final, mano. É lá no Hospitality, Palmeiras, tricampeão da América. Esse é o passinho do batata? É, bobeiro. Esse cara tava mal travado, velho. Não, ainda nem tava muito aí, né, mano? Como não, mano? Aí tava mais ou menos, né? Eu tava com a eada de um jeito, mano. É, uma pena que não deu pra ficar tanto tempo lá, que já tava... Os caras pediam pra sair fora. Já tava... Vixe, Maria. Diz que não tava. Quem é? É o Donati que tá filmando? Da hora, mano. Mano, que dia aí, velho. Mano, esse vlog dos caras de Montevideo tem uma hora e dois minutos, mano. Caralho! Mas virou um... Vocês gravaram, tipo... Virou um filme. É, a gente gravou ida... Ah, tipo, em Porto Alegre vocês já começaram a gravar, tipo, a saga da parada. A gente dividiu até em três, né? A gente fez ida, depois fizemos um... Ah, esse de uma hora é só de ida? Ah, não. Juntando tudo, assim. É. Não, é tudo. Tudo, é. Aham. Aí a gente... Foi nesse ônibus aí também que só tinha flamenguista, né? Que era ônibus de linha, né? Pode crer. É o ônibus normal, que saía de Porto Alegre até Montevideo. Então, só tinha flamenguista no bagulho, né? Só nós, eu acho que de palmeirense tinha o quê? Uns quatro caras. Ah, e os caras te olhavam, faziam umas piadinhas bobas, tá ligado? Ah, não tem mundial. Assim, você vê. Ah, um pouquinho. No busão não teve muito, mas teve um pouquinho daqueles olhar meio assim. Aquele soberbazinho ali, você sentiu? Tinha, tinha. Não, e depois a gente, quando a gente foi pegar o ingresso também, né? Que passava os caras. E na volta, todo mundo de cabeça baixa. Nossa, mano. Mas vocês voltaram no dia também? Ou sim, que voltou no domingo, né? É, no dia seguinte. A gente chegou lá no dia, no Uruguai, foi buscar os ingressos. E aí, a gente saiu pra caçar a breja na rua. E não tinha nenhum lugar, nenhuma casa vendendo. Quando? Quando a gente chegou. Ah. Aí, o que tinha era só em dinheiro mesmo, né? A gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Isso antes do jogo. Antes do jogo. E vocês dormiam aonde? A gente dormiu num Airbnb. Ah. Numa casa lá perto do Centenário. A gente foi a pé. Pô, foi bom então. Foi suave, rapidinho. Porque, mano, tava foda de arrumar, tipo, pico pra ficar, tá ligado? A gente ficou no hostel lá. Pelo amor de Deus. Pô, o legal era, tipo, a casa da mulher na frente, né? E atrás era uma casinha. Pô, uma semana antes ainda, vocês desenrolaram esse rolê? Deus, deu certo. Caralho. E aí, a gente não sabia, né? Que ia ter o open bar lá. E aí, falei, Dunad, vamos... Chapar antes. Não tinha breja. Falei, cara, não tem onde comprar breja. Procurando cerveja. Não, não tinha ninguém vendendo. Não tinha ninguém vendendo. A casa que vocês estavam, tipo, já era dentro do cerco do estádio? Não, não. Era um pouquinho perto. Ah, entendi. Eu falei, mano, não tem, mano. Todo mundo procurando breja. Não tinha. E aí, eu e o Dunad até achar. Entrei no jogo totalmente travado. Não, e na hora que eu era... Vocês estavam conseguindo achar um estabelecimento, é isso? Que vendiam? Não, então, porque não tinha no lugar. O que tinha... Caralho, que estranho. Tinha vendedor em casa. O cara abriu a casa dele. E só aceitava cash. Tinha uns... Tinha uns perdidos, mas só aceitava cash, né? Ah, vocês não trocaram dinheiro? Não, a gente não levou nada. Aí, a gente ficou rodando o maior tempão procurando. Aí, falando, foda-se, vamos entrar no jogo. Quando a gente entrou, tava rolando a festa, mano. Pode crer. Pô, não acredito. Pô, na hora que eu ouvi, mano. Pô, mas o ingresso, vocês não sabiam que era de hospitality? Não, ninguém falou nada pra gente, mano. Foi um pedaço com o Serginho, cara. A gente foi pegar com o Serginho e falou... Ah, o Dunad falava, mano, vai ter comida. Eu falei, será que vai ter comida? Ah, eu achava que ia ter comida, que ia ter um bagulho. Não, e tinha uns caras grandes lá. Tipo, eu trouxe o Jão Santana lá dentro. Fiquei, mano, é ingresso de VIP, tá ligado? Sim. Puta, mano. Os caras estavam voando, estavam voando lá. Mas a gente nem tinha um, nem sabia. Porque eu tava tão tenso pra jogo. Nossa, é mesmo, mano. Esse jogo aí... O negócio era chique, né? Comida, bebida. Era, tinha uma pá de coisa, mano. E a maioria era flamenguista que tava lá também, né? É, a maioria era flamenguista. Mas na hora do jogo deu uma dividida, né? Tipo, não tem como, né? Tipo, automaticamente... Não, mas dentro do VIP também tinha muito mais flamenguista. É, no estádio inteiro, era mais os caras... Não, em todo lugar que eu olhava era mais flamenguista. Não, eu tinha... Eu fui, mano. Eu fui com receio de tomar um pau na rua. Porque, mano, a gente tava aqui. Aí eu via, chegava os videozinhos dos caras se zoando, se provocando, não sei o quê. E flamenguista ameaçando de pra cima e tal. E, cara, a gente vai chegar lá. Vai tá lotado de flamenguista. A gente vai dar rolê na rua. Os caras vão querer tirar a onda. Mas uma semana antes ele se preparou, lutou, treinou. É, subiu de faixa. Falei, mano, vai chegar aqui, vai tomar um pau. Mas, assim, teve muita provocação, teve muita zoeira dos caras, muita soberba. Mas na zoeira, mano, foi um clima da hora. Mas é porque também, se a gente ganhou, se a gente perde, mano, os caras iam arrastar, mano. Ia ser foda. Eu acho. Mas eu, igual você, a gente chegou lá na quinta, tá ligado? Ah, vocês ficaram bem um tempinho, né? Mano, a gente ficou na quinta e voltamos na terça. Aqui a gente foi de carro, tipo, de São Paulo direto. Caraca, da hora. Tipo, a gente demorou três dias pra chegar. Então, eu tinha que ficar pelo menos três dias lá, né? Nossa, mal rolê. Pra aproveitar a viagem. Mal rolê, nunca mais eu faço isso. Não, eu acho que a de vocês ainda foi mais tranquila, né? Porque a nossa volta foi uma merda. Nossa, foi uma merda. Não, a gente ganhou, né? Graças a Deus. E a nossa volta, a gente voltou de ônibus de Porto Alegre pra... De Montevidéu pra Porto Alegre de ônibus também. E o nosso avião saiu, né? Pra São Paulo. Decolou. Deu cinco minutos, falou que ia ter que voltar porque entrou pássaro na turbina. Puta que pariu. E tinha uma turbina que ia ir pro saco. Pássaro na turbina? Ele falou que tinha uma turbina... Tinha um motor que tinha ido pro saco e precisava voltar. Mas por causa disso. Por causa de pássaro. Mas ele não falou que entrou um pássaro. Ele falou que um dos motores foi pro cacete e precisava voltar. E a senhora já pensou, porra, pelo menos eu vou morrer tri da América, velho. E o bagulho ficava fazendo uns barulhos assim, ó. E começou a fazer umas curvas assim. Falei, nossa. É que fica o silêncio de repente, né, mano? Isso tá no vlog também. Não, a gente não conseguiu filmar. A gente falou depois que a gente tava separado. Eu fiquei lá numa ponta, o batata tá na outra. Mano, eu olhei pro lado. O cara mandando mensagem. O outro gravando áudio. Falei, o que que pariu é essa, mano? O avião... Quando o avião pousou, todo mundo bateu o pau. Aleluia! E tinha um monte de palmeirense lá? Ah, tinha uns, né? Tinha uns perdidos lá. E isso daí que aconteceu, mano, atrasou a gente. Tipo, a gente voltou e depois não tinha avião depois desse pra vir pra São Paulo. A gente ficou quase... Quanto tempo lá no... Nossa, sei lá. Mas foi um dia a mais quase pra voltar. Aí a gente foi pra Brasília, né? Foi. Ah, vocês pegaram o voo que fazia escala pra chegar em São Paulo. Nossa, foi pra Brasília. Depois... Nossa, a gente chegou, eu cheguei e falei, mano... Só me leva pra casa, velho. Eu dormi uns dois dias, mano. Acesse o site do Pó de Porco. Lá você encontra a nossa coluna, todas as releases dos nossos convidados, Pó de Porco em Campo com as fotos dos jogos em que o Pó de Porco tá presente e toda a história do nosso podcast. www.podeporco.com.br Avante palestra! www.podeporco.com.br www.podeporco.com.br www.podeporco.com.br